O Bachera, ele tem também a solidão. A solidão é um negócio bem interessante desse personagem, porque ele, até onde eu me lembro, ele só pensava em futebol, só pensava nisso e tudo mais, esse era o objetivo da vida dele, até chegou um ponto que essa obsessão ficou tão grande que até os próprios coleguinhas dele falaram, tipo, vamos pensar em outras coisas, vamos tentar fazer, vamos chamar ele de monstro, até que ele criou um amigo barra monstro imaginário dele, que próprio que fez com que ele treinasse e passasse os momentos de solidão com ele. O jeito que ele fez aquilo é o jeito que ele lidou com a não depressão, mas a solidão dele? Cara, pode ser. Porque a solidão é algo que a gente, de novo, a gente vê como algo ruim, mas a solidão está em todo mundo, né? Não é que não exista solidão, é a forma com que a gente lida com a solidão também, né? Ele falou de solidão ou solitude. Isso aí. Então, acho que é muito mais do como que ele lidou com essa solidão que estava dentro dele, né? Porque a gente vê realmente como algo muito ruim, mas a gente é solitário. Como que a gente vive sozinho? Como que a gente lida com o viver sozinho, né? Então, acho que a forma que ele lidou foi em fazer uma outra criatura, assim, para não se sentir tão solitário, mas ele poderia muito bem viver sem essa criatura. Isso é muito interessante, porque vários personagens... Você mencionou o trauma, né? Para isso. Vários personagens que passam por traumas na cultura pop, eles acabam desenvolvendo outras personalidades, ou criaturas também, né? Que tem que ser mencionadas. Por exemplo, a gente tem na Marvel, no Mundo dos Mutantes, o Legião, que ele é o filho do professor Xavier. E o Legião, ele... Quando ele era bem pequenininho, o padrasto dele foi assassinado na frente dele e tal. E aí isso deu um trauma muito grande, que foi onde ele despertou os poderes dele. E, basicamente, ele é um mutante de nível ômega que pode alterar a realidade. Só que ele tinha uma habilidade primária dentro dele, que era a geração de novos poderes. Então, tipo, ele cria novo poder a hora que ele quiser. E aí ele desenvolveu... Basicamente, tipo, todas as habilidades do mundo. Ele tem todos os poderes do mundo. Só que, por causa do trauma, para cada habilidade que ele desenvolve, ele tem agora uma personalidade para controlar essa nova habilidade. E aí é bizarro, porque, tipo, ele está ali falando com você e, do nada, uma outra personalidade assume a mente dele e aí faz outra coisa, usa outros poderes. E tudo por causa de um trauma que ele passou, que deu... Como se fosse um TDI, assim, será? O que é um TDI? Não sei. Transtorno dissociativo de identidade, né? É. Vocês já assistiram o Cavaleiro da Lua? Aham. Como se fosse o Cavaleiro da Lua, assim? É como se fosse o Cavaleiro da Lua. Do nada, uma personalidade assume a forma... O controle do corpo, né? É isso, então, né? Transtorno? É, existe na vida real, né? O transtorno dissociativo de identidade, mas ele é bem raro, assim, tipo, é bem difícil de se encontrar, né? Até teve há pouco tempo uma matéria do Fantástico que estourou e daí ficou bem alto o assunto, né? Mas tem vários personagens que falam sobre isso. E acho que... O próprio Attack on Titan tem um também, né? Qual é o personagem? O Heiner, né? O Heiner. O Heiner. Isso, ele é soldado uma hora, de uma hora ele meio que dissocia, é bem... E aí ele não lembra das coisas que ele fez quando estava na outra personalidade, né? Sim, entendi. Não é bem próximo, assim, do que seria o TDI, né? Até em filmes, tipo, Psicose, Fragmentado. Fragmentado, é verdade. Mas, bah, Fragmentado é um péssimo exemplo. É, eles levaram isso pro extremo, assim, né? Não necessariamente a pessoa vai sair sequestrando a galera. Sim. São transtornos diferentes. Tipo, fazer alguém querer sequestrar alguém, tipo isso? É o quê? É, não, acho que são formas diferentes, é que não é uma regra, sabe? Ah, entendi, entendi. É tipo psicopata, né? Porque tu é psicopata, que tu vai ser um serial killer. Entendi, entendi. E como que a gente... Desculpa, é... Tô curioso. E como que a gente identifica um psicopata? Ah, agora quero até saber, velho. Perguntas de crise. Ué, como que eu, tipo, você e o cara é um psicopata? É possível responder isso? Dá pra responder isso. Sabiam que, tipo, tem 200 mil psicopatas diagnosticados no Brasil. Acho que foi um rolê assim, né? Que eu li. Caraca, é muita gente. É muita gente. Mas é porque, tipo, geralmente essa galera ocupa cargos altos e tal, mas não é porque a galera é serial killer, assim. É só porque é um pouco mais frio. O que que é um psicopata? É, então, o termo em si, psicopatia, ele até tá caindo em desuso, né? Justamente, acho que pelo... Pelo fato da população... Pelo mau uso dele. É, pelo mau uso. É, pelo estereótipo também. Aí, atualmente, o que é mais utilizado é o transtorno de personalidade antissocial, né? Então, ele seria um padrão, assim, difuso de personalidade que... Onde a pessoa, bom, não tem muito tato social, ela não tem muita empatia, aquela coisa de se colocar no lugar do outro. Então, por muitas vezes, pode acabar desrespeitando os direitos da outra pessoa ou infringindo a lei ou coisas nesse sentido, não por maldade em si, mas muito por não conectar muito bem nessas áreas, assim, sabe? Então, é um funcionamento diferente. Mas aí, bom, nem toda pessoa que vai ter esse diagnóstico vai necessariamente cumprir esses requisitos de bom, vai cometer um crime, vai fazer alguma coisa que a gente vê de psicopatas na televisão. Eu não sabia disso também. Legal essa informação. Por exemplo... É, é muito importante, né? Até desmistificar isso, né? Porque muitas vezes a galera leva isso já pra extremo, né? Tipo, pô, transtorno antissocial ou psicopatia, ou sociopatia também, que era chamado. Esses dois nomes têm bastante conflito, assim. Mas, geralmente, a galera levava ao extremo e aí, a gente chama de patologizar, né? Tipo, botava a galera já numa caixinha de que isso poderia acontecer, mas não necessariamente, né? Como a Ju falou, às vezes ocupa até essa habilidade e ele pode investir em outro lado, né? Então, ao invés de sair desrespeitando a lei por um lado ou outro, pô, vai focar em subir de cargo e assim por diante. Vai ser tipo um baita empresário que não tem muito escrúpulo pra puxar um tapete ou alguma coisa assim, sabe? O Kira, então, do Death Note, ele é um psicopata. Acho que se encaixa bem, né? É porque se encaixa bem. É um narcisista, assim, né? Também é um dos sintomas da psicopatia. O negócio que eu vejo, não sei se isso daí seria uma característica de psicopata, mas é a forma que ele age com uma pessoa e depois ele age completamente diferente. Ele vira um outro personagem. Isso é bipolaridade, né? Não necessariamente. É porque parece que ele... É difícil, é muito importante. A psicologia, a resposta é sempre depende. Depende, depende. Vai deveria muito. Ele tá conversando... Acho que a mulher do Ray Pember, logo no começo do anime, ele age de uma forma completamente diferente do que ele é. Ele consegue manipular ela perfeitamente, cara. Fazendo até com que ela entregue o crachá lá, né? Com o nome dela. Fazendo com que, assim, ele consiga matar ela. Mas tu vê que aquele não é o verdadeiro Kira, o verdadeiro Light. Ele tá passando por aquilo que você conseguiu o objetivo dele, né? Isso é uma... Manipulador, né? É, mas é que o manipulador entra nos critérios, né? No critério de, tipo, até meio sedutor, às vezes, né? Isso também tá meio no transtorno de personalidade narcisista, que talvez também se aproxime, assim, né? Que é aquilo do... Deixar superior, né? De alguma forma. Tanto que ele meio que bota em xeque a justiça e ele é o cara. O Tony Stark é um pouco narcisista? Ou muito? Não sei. Cara, eu acredito que sim, né? Aquela mania de grandeza e tal. É, faz sentido. Faz sentido. Mega manipulador também. Do Flamingo, aham. Esse é o acolhido do Flamingo, né? Claro. Nossa, meu. Eu tava vendo, mano, será que é? É o melhor de uma piste, né? Esqueça tudo. Isso aí. Entendi. Não, faz muito sentido. Você tinha falado do psicopata, né? Que ele tem isso de não necessariamente ele vai ser... vai cometer crimes. Porque também não necessariamente ele vai ser burro se ele for inteligente ele sabe que existem regras. Mesmo que ele não se coloca no lugar da outra pessoa se ele respeitar as regras ok, né? Faz sentido mesmo. Faz sentido. Você tinha falado de personagens de traumas também, que passaram por traumas. Quando que esse trauma ele pode ele acabar evoluindo e se transformar em uma paranoia? Tem como também isso? Tem, tem, né? Existe o transtorno de estresse pós-traumático, né? Que é quando a pessoa, ela vivencia uma situação de extremo trauma ou estresse da qual fica muito difícil suportar, né? Então aquilo acaba tendo uma carga emotiva muito forte. Aí tem alguns sintomas que a gente pode ver por exemplo em The Last of Us não sei se vocês jogaram um jogo sensacional e aí... Eu sabia que ela ia falar de The Last of Us Onde eu vou eu espalho a palavra de The Last of Us que seja o melhor jogo possível no quesito psicologia, né? Porque os próprios escritores chamaram psicólogos pra ajudar a desenvolver os personagens. Então quando acontece aquele evento acho que não é mais spoiler nessas alturas Não, não já saiu o tempo já a série já o jogo É, mas pô o Joel morre, né? Pra o quê? Mas enfim ele fica com vários sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, né? Que é aquela sensação de flashbacks o tempo inteiro então muita coisa é gatilho pra ela daí ela sonha daí tem até aquele momento da fazenda que ela tá meio que vendo os terneiros lá e do nada ela tá de volta naquela cena onde o Joel tá levando uma patada O próprio Tony Stark passa por um tepte, né? Depois ali daqueles eventos Isso, é ele tem vários momentos ali no sonho que ele não consegue dormir que ele revive aqueles momentos e tal Então ele também passa por um tepte Que acaba gerando a criação do visão É do outro Isso, é verdade Tem... Pode ser possível a criação de um de um cenário que tu quer talvez evitar ou, por exemplo algo que te motive Eu acho que a um exemplo bom disso No Blue Lock a gente tem o o Barou Tem um momento na qual ele ele percebe que se ele acho que ele vê um cenário ele vê um cenário dele na qual ele tá na cama bebendo e tá lá o Izagi como campeão do mundo jogando pelo Japão Aqui o Dali é um cenário na qual ele se imagina naquele naquela imagem e fala não eu não quero isso pra mim Ele muda completamente Existem momentos disso na vida na qual a pessoa olha pra isso e fala cara, então eu não quero esse destino pra mim porque basicamente é isso que ele fala É uma escolha, né? É uma escolha, sim É quase isso Eu ia perguntar porque ele levantou isso quando ele tava falando de personagem que pode ter um trauma e tal e aí eu tentei juntar isso com o Batman porque o Batman ele cria isso que você tá falando eu acho que é uma paranoia ele cria uma baita paranoia em cima de desconfiar de todo mundo vai desconfiar de todo mundo eu tenho que estar preparado isso gera uma habilidade muito grande pra ele que é o preparo que todo mundo fala só que é uma baita paranoia ele não pode confiar em ninguém ele tem que ser sombrio não pode se abrir com ninguém é o jeito dele assim e foi um estresse pós-traumático que fala que causou isso nele